Prazer, o meu nome é Edson, mas podem me chamar de José, o sonhador. Infelizmente muitas pessoas não me entendem e zombam de mim e dos meus sonhos, e quando eu passo logo dizem, vem lá, o tal sonhador. Muitos dias tristes se passaram, mas em todos eles eu sonhei Com o dia em que minha vitória chegaria toda de uma vez Fui humilhado, desprezado, oprimido, maltratado Quando passo logo dizem, vem lá, o tal sonhador Me lançaram na cisterna, quiseram frustrar os meus sonhos Me venderam por inveja e rancor Lembro-me de quando zombavam Lembro-me de quando falavam palavras que me machucavam Jesus sabe o quanto por dentro eu sofri Lembro-me do olhar de desprezo Lembro-me de quando não davam nada por mim Lembro-me, lembro-me, lembro-me Tentaram me matar, tentaram me calar, tentaram me parar Tentaram me fazer desistir de sonhar E acreditar nas promessas que Deus prometeu para mim Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci A vida não é fácil pra ninguém Mas não devemos nos desanimar Levante a cabeça Irmão, não esqueça Jesus é contigo, tua vez vai chegar Continue acreditando Continue profetizando Continue sonhando alto Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar É esta prova, meu irmão Está quase se acabando O tempo de cantar vai chegar Lembro-me de quando zombavam Lembro-me de quando falavam palavras que me machucavam Jesus sabe o quanto por dentro eu sofri Lembro-me, lembro-me do olhar de desprezo Lembro-me de quando não davam nada por mim Lembro-me, lembro-me, lembro-me Tentaram me matar Tentaram me calar Tentaram me fazer Desistir de sonhar E acreditar nas promessas Que Deus prometeu para mim Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci